A paz do Senhor meus queridos, bom no vídeo de hoje nós vamos estar fazendo a noite da Bíblia aqui em casa. Todo domingo eu faço isso com o Isaac, justamente para estar estimulando o Isaac a conhecer a Palavra de Deus, conhecer a Deus. E como eu falei para vocês que agora aqui no canal teria muitos vídeos diferenciados, não somente sobre sonhos, sobre outras coisas, eu resolvi mostrar para vocês como que eu faço aos domingos à noite e à minha noite com ele, tá bom? Então eu peço para vocês se inscreverem aqui, deixarem seu like, sua curtida. Queridos, eu quero falar uma coisa para vocês. O que eu vou fazer hoje, pode ser que muitas pessoas podem me questionar, falar, ah, essa é fritura, esses negócios. Mas tipo, vai ser um lanche mais dado assim para criança. Porque para quem não sabe, já perguntaram para mim no Instagram que perceberam que eu dei uma emagrecida. Para quem não sabe, sim, queridos, eu estou em uma reeducação alimentar. Então eu preferi colocar aos domingos o meu dia chamado do lixo, né? Justamente para que eu venha aproveitar com ele. Então eu vou fazer algumas coisas aqui em casa enquanto ele está dormindo, para quando ele acordar eu começar a nossa noite da Bíblia. Geralmente, a minha noite da Bíblia com ele, eu pego um vídeo atrás do YouTube em questão infantil. Põe no notebook, vejo com ele. Hoje nós vamos ver os vegetais sobre Daniel, tá? Na cova dos leões. E depois disso eu vou pegar a Bíblia infantil e vou falar sobre esse tema para ele. Daniel na cova dos leões. Então eu espero que vocês gostem, se inscrevam no canal. Por que eu estou gravando isso? Porque é um incentivo para você, mãe, pai, fazer com seus filhos. É muito importante ter nosso tempo com nossos filhos e não deixar essa responsabilidade somente para nós, dia das crianças da Escola do Munical, tá bom? Então eu espero que vocês gostem e vem comigo que eu vou estar mostrando como é que eu vou fazer as coisas aqui para nós dois estar lendo a Bíblia, participando da Bíblia e comendo também. Vem comigo. Bom, queridos, eu estou aqui na cozinha e eu vou fazer o quê? Ele ontem me pediu para mim milho. Milho cozido e eu vou estar fazendo milho cozido porque ele pediu. Vou estar fazendo pipoca porque, queira ou não, na visão da criança é um cinema, né? Fazer uma pipoca. Vou estar fritando um pouquinho só daqueles nuggets empanados porque, como é a noite da Bíblia, eu não vou fazer janta. Então vai ser tipo uma besteirinha, tipo um coquetelzinho assim de pestinha. Vou fritar um pouquinho de batata frita também. Não é daquelas que corta, tipo, natural, que você já frita tudo naquele óleo todo. Não, já é congelada a batata frita. Então vai ser um pouquinho de cada coisa, só para preencher a mesa, para não ficar vazia. Vou fazer um suco de laranja natural. E pode ficar tranquila que eu não vou exagerar, porque nós não podemos perder o foco da dieta. Mas eu já vou colocar aqui o notebook para carregar. Já vou pegar a mesinha dele, vou colocar aqui. Mas antes de tudo, eu quero também dar uma dica para vocês. Antes de eu vir aqui para a cozinha para mexer com as coisas, eu vou estar dando uma limpada aqui no meu sofá. Aproveitar que ele está dormindo. Ah, Priscila, mas isso não tem nada a ver com a noite da Bíblia. Mas, tipo, como vai ser aqui na sala, eu vou dar uma arrumada aqui na nossa harmonia bíblica aqui, né? Porque não vai ler a Bíblia, não vai dar uma bagunça e tudo. Então eu vou dar só uma borrifada aqui de produto no sofá para deixar um cheirinho bom. Pegar o colchão, colocar aqui, pegar a mesinha, colocar ali, para deixar, tipo, bem aconchegante para a minha criança, né? Que seria para as crianças, mas é para a criança. E eu quero dar uma dica para vocês que tem animais. Para quem não sabe, eu tenho uma gatinha aqui em casa. E eu já até deixei aqui no canal para vocês o vídeo do Arotando Ela e tudo. E como tem um bichinho de estimação e tudo, sempre é bom cuidar. Então eu quero dar uma dica para vocês que tem cachorro, gato em casa, que mora em apartamento, ou a sua casa é um pouco mais abafada do que outras casas, porque tem casa que é mais pequena que outras casas. Eu vou indicar para vocês assim, ó. Um pouco de amaciante, bicarbonato e vinagre e um pouco de água. Aí vocês colocam no borrifuador e junto com uma escova, né? Uma escova de... Aquela escova de roupa e tudo, vocês vão borrifando e já vão puxando. Porque sai pelo, sai tudo. E fora que deixa um cheirinho de limpeza e tira todas as bactérias, né? Porque não só por animal, mas também por assentos. As pessoas sentam e tudo. E estamos numa pandemia, então sempre é bom precavir também, né? Então essa é uma dica para vocês aqui, faz que vocês vão ver como que fica diferente. Até o ar, assim, para animal, assim, para nós, assim, que nós sentimos o cheiro do animal, assim, fica diferente. Aqui em casa, quando vem gente aqui em casa e fala, ninguém diz que na minha casa tem gato. Porque justamente eu faço isso um dia sim, um dia não, porque nós temos que cuidar, tá? Então estou dando para vocês essa dica aqui. E vamos lá, que eu vou começar a fazer as coisas aqui. Vou cortar o milho, vou cortar tudo, arrumar tudo aqui direitinho. E peço para vocês se inscreverem aqui, deixar seu like, sua curtida. Vai ser um vídeo um pouco comprido, mas vai ser, tipo, a minha noite com o Isaac. Então vamos lá, que eu vou pegando jeito aqui para mostrar para vocês. Porque muita gente me pede vídeo assim. E então eu estou fazendo aqui para vocês ver como que é o nosso dia a dia aqui. Está aqui o milho. Eu só coloquei duas espigas, parti, ficou quatro pedaços. Vou colocar já para cozinhar. Eu vou usar essa batata aqui. Eu não frito sempre, mas é sempre bom deixar no freezer, né? Justamente para acontecer alguns movimentos assim, tipo, a noite da Bíblia. Ou de repente minhas sobrinhas podem vir um dia aqui com o meu irmão, com a minha cunhada, com o Isaac, para comer alguma coisa. Vou fritar um pouquinho de pipoca para nós comer, porque pipoca eu gosto também. E esse aqui é o Nuggets que chama, né? Eu comprei solto assim também, por causa que só ele come isso aqui. Eu não sou muito fã não e não como, tá bom? Então isso aqui é o que eu vou fazer, um pouquinho de cara coisinha, para pôr nas travessinhas, para pôr na mesa. E depois eu vou mostrar para vocês qual é a Bíblia que eu vou estar mostrando para ele e ensinando ele, tá bom? Queridos, enquanto a batatinha frita, eu vou estar aqui arrumando a sala aqui, já rifando aqui o produtinho que eu falei para vocês. Eu sei que vai ter pessoas que vão falar assim, nossa Priscila, mas você vai dar fritura para o seu filho. Gente, eu crio o Isaac em uma alimentação saudável, tá? Justamente porque nós temos tendência de engordar e tudo. Então, para não dar aquele fato de obesidade infantil, eu cuido bastante em relação a isso. Então eu não dou muita besteira para o Isaac, não dou muito doce para o Isaac. Então hoje eu resolvi fazer diferente essa noite. Nós sempre fazemos aqui, todo domingo eu deixei em aberto para fazer um momento com ele, né? Para ensinar a Bíblia para ele e tudo. Só que hoje eu resolvi fazer assim porque também participei de um ponto maravilhoso e também tem dia que nós estamos mais inspirados, né? Então aproveitar que ele está dormindo, vou arrumar aqui a sala, está fritando a batatinha e o milho já está no fogo. E vou arrumar tudo direitinho porque os nossos filhos merecem também, né? Queridos, depois eu vou fazer um vídeo falando sobre o meu emagrecimento, que muitas pessoas estão percebendo que eu estou emagrecendo. E eu vou estar mostrando para vocês o que eu estou tomando, não é nada de pírola, nem nada. Eu vou mostrar para vocês o que eu estou tomando que está me ajudando a eliminar gordura. Então assim, esse vídeo é voltado da Bíblia, mas é uma tarde comigo, por isso que eu estou falando algumas outras coisas aqui. Mas organizando direitinho esse vídeo depois vai ficar legal para vocês. Então depois eu vou fazer um vídeo falando só sobre o emagrecimento. Então não perca os próximos vídeos, que é uma dica muito boa e tem me ajudado. Eu entrei nessa dieta dia 9, deixa eu ver... Não, eu entrei nessa dieta dia 1º agora, de 2022. E hoje já é dia 24, 25, hoje é domingo. Hoje é 23, dia 23. E eu já eliminei 9 quilos, tá bom? Então depois eu vou estar fazendo um vídeo só sobre isso, falando com vocês. Mas deixa de conversar aqui outros assuntos, né? E vou mostrar para vocês também agora aqui como está a minha sala. E eu vou arrumar tudo direitinho aqui antes do Isaac acordar. Colocar um notebook para carregar. Vocês viram que no último vídeo a mesa estava para cá, né? Eu coloquei um pouco assim também para mudar um pouquinho assim a sala. Eu deixei a mesa assim. Tenho que colocar um notebook para carregar ainda. E ficou assim a minha... Meu sofá, a minha base aqui, ó. Essa base é a base que... De Bíblia, de livros, de estudo daqui da Palavra de Deus, teologia sistemática, tá? E ficou assim a minha sala por enquanto. Tá bem simples ainda, mas já arrumei bastante. Pintei os rodapé, arrumei tudo direitinho. Pintei, dei mais uma passada de tinta na parede. Coloquei aquele quadro ali, porque para quem não sabe eu sou apaixonada por quadro. Depois eu vou colocar outro quadro aqui. Eu coloquei esse efeito de porta na porta do meu quarto. É onde o Isaac está dormindo. E eu vou mostrar para vocês aqui a Bíblia que eu vou estar mostrando para o Isaac. Deixa eu focar aqui. Deixa eu ver se eu vou focar. Espera um minutinho, deixa eu pegar aqui, peraí. Deixa eu limpar aqui. Aqui. Essa é a Bíblia. A Bíblia é da criança. Ela é da Editora Vida, dedicada à excelência. Gente, essa Bíblia, minha tia ensinava eu e meus primos quando nós éramos crianças. Aí minha tia foi embora para a casa dela com os meninos. E ficou na casa da minha avó. E um dia minha avó estava fazendo a limpeza de livros, esse negócio. E eu pedi para ela, porque foi logo quando eu comecei a dar aula para a escola do Munical. E isso faz mais de 15 anos atrás. E eu guardei. E mal eu sabia que essa Bíblia que me ensinou quando eu era criança, através da vida da minha tia, hoje está sendo útil para mim ensinar o meu filho. E é magnífico, gente. Você, pai e mãe, que puder comprar ou uma Bíblia dessa ou mais atualizada, porque essa aqui é antiga, né? Mas como a gente sempre está atualizando estudo de teologia sistemática e tudo, então a gente está ativo nas atualidades de interpretações. Mas você que tem um pouco mais de dificuldade, compra uma Bíblia infantil mais atualizada. E vocês vão ver como que é bom. Isaac ama. Toda noite eu leio para ele uma história dessa Bíblia. E é lindo. Aqui, ó. Um berço que virou barco. A história de Moisés, tá? E hoje nós vamos falar sobre Daniel, tá? Vou até colocar ali no notebook o desenho. E hoje nós vamos falar sobre Daniel. Eu e Isaac vamos conversar um pouquinho sobre Daniel. E vamos ensinar para ele a adorar o Senhor em meio da luta, em meio da prova. Não deixar ser levado por amigos que não agradam a Deus, mas sim por amigos como Sadraque e Bizaque e Abednego, que buscavam a Deus também. É uma aprendizagem muito infantil e é por isso que eu tento fazer isso para o meu filho, para que ele venha a crescer na linguagem infantil, né? Ora, que é aquela questão. Nós, pai e mãe, nós gastamos dinheiro com curso, gastamos dinheiro com faculdade, gastamos dinheiro com tudo para os nossos filhos. E quando é relativo à base da igreja, nós não queremos gastar dinheiro com nada. Então eu deixo essa Bíblia para vocês aí, ó. Indicação para vocês. Muito boa para a criança aprender. A fala dela não é assim atual. Então quando não é atualizada, ela é mais voltada à criança mesmo. Bem mais do que hoje em dia que tem palavras mais difíceis, que às vezes é um pouco mais difícil de falar para a criança. Então eu super indico essa Bíblia para vocês. Para vocês verem como que a vida é, né? Eu não conseguia imaginar que essa Bíblia que me ensinou, hoje eu estaria ensinando meu filho. E em nome de Jesus, um dia eu vou ensinar meu neto, vai... Porque nós pobres não temos herança física, mas... Pelo menos livro temos. Mas deixa eu limpar aqui o sofá para arrumar as coisas aqui direitinho, tá bom? Música 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 Queridos, eu já terminei aqui Eu vou mostrar pra vocês como ficou Ficou um cantinho bem aconchegado Bem simples Mas também eu sei que vai ser muito legal Porque até mesmo acima de qualquer coisa O nome do Senhor será glorificado Porque estamos ensinando nossos filhos E eu vou ser realista Quando eu falo nossos filhos É justamente porque nesse exato momento Que eu estou ensinando o Isaac aqui Eu sei que vai ter mães e pais ensinando seus filhos Em outros lugares Ou em outros países que fuso horário diferente Mas eu vou mostrar pra vocês como ficou Eu agora vou encerrar o vídeo Vou mostrar pra vocês Vou encerrar o vídeo Porque eu já vou acordar ele Pra nós começarmos aqui a nossa noite da Bíblia Eu não vou gravar como vai ser a nossa noite da Bíblia aqui Por quê? Porque eu vou ter que ensinar ele Ainda por cima gravar e tudo Eu sei que eu não vou conseguir fazer tudo isso de uma vez só Sozinha, tá? Mas eu sei que vai vir mais oportunidades E conforme o tempo do crescimento dele Eu vou estar postando pra vocês E creio que vai chegar um dia Que eu vou estar fazendo ao vivo Com vocês o ensinamento pras crianças, tá bom? Eu ainda vou programar uma história infantil Pra estar falando com vocês aqui no canal Pra vocês porem os filhos de vocês Pra participar da história infantil aqui no canal, tá bom? Deus abençoe vocês Até o próximo vídeo E olha como ficou, né? A nossa decoração aqui Pro nosso canto da noite da Bíblia Deus abençoe Se inscreva no canal Tira seu like, se a curtir E até o próximo vídeo Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus